Gustavo Lima é criticado por liberar biografia para o Léo Dias, entenda toda essa polêmica, roda a vinheta, rapaz! Você não vai saber onde me procurar, só vou deixar vestígio... Oi, Tremonito! Bom, eu sou o Léo Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo de canal, mais sertanejo do Brasil! Bom, já vai deixando o like aí pro Gustavão, rapaz! E já se inscreve no canal aí também, batemos 350 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo! Bora fazer 360 mil inscritos e, ó, vamos bater uma meta aqui, ó, de 3 mil likes e chegou, já comenta na sua opinião qual deveria ser o nome do livro do Gustavo Lima! Ah, buceta! Opa, desculpa! Falei demais! Segue a gente lá no Instagram também, a gente está postando muita notícia lá no TV, meu sertanejo, está crescendo bastante lá no Instagram também! E no meu e no da Juliana a gente posta os bastidores do canal! Bom, galera, mais um vídeo pra vocês aqui, vídeos diários, ontem a gente lançou dois vídeos, um deles foi do Jorge Matheus da Live, se você não viu, confere lá, ele teve um resultado muito bacana! Vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal, né? Então a gente está continuando com vocês aqui e mais um vídeo do Gustavo! Bom, o jornalista e colunista Léo Dias, o polêmico, né? Ele vai ter mais uma biografia aí pra sua coleção, pra quem não sabe, ele tem uma biografia não autorizada pela cantora Anitta, vendeu muito por sinal, né? Porém não foi autorizado, teve uma polêmica lá que Anitta não autorizou, não queria que ele lançasse, etc. E você sabe que o Léo Dias é um pouco mal visto aí pelas pessoas, mas eu acho engraçado, né? O povo fala mal do Léo Dias, porém gosta de ver as notícias dele, né? Ele sempre vem com as fofocas, mas as fofocas verdadeiras, uai! E a próxima biografia aí do Léo Dias será ele, rapaz, o embaixador Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele já autorizou que o Léo Dias escrevesse uma biografia, um livro, né? Do Gustavo Lima, da carreira dele, de algumas polêmicas e tudo mais. E o Léo Dias está preparando esta biografia que eu vou trazer aqui pra vocês algumas informações. O Léo Dias falou assim, Minha pretensão é que entre julho e dezembro eu me dedique à biografia. Meu contrato com a RedeTV acaba em junho e não sei se quero renovar. Então espero que a biografia fique pronta no início do ano que vem. Abre aspas, O Gustavo teve uma infância miserável, dormia com mais oito irmãos em uma cama. Exatamente, esse é um dos trechos, mas a história do Gustavo é engraçada, né? Porque ele veio do zero, ele morou em uma rodoviária em Brasília, se você não sabe, e conseguiu fazer sucesso ali no Tchê-Rê-Tchê-Tchê. Mais pra frente, meados de 2015, ele perdeu praticamente tudo quando ele teve que pagar uma multa recisória da Audio Mix milionária, onde deixou ele meio que endividado, né? Meio pobre ali, inclusive eu tô pensando até em fazer um vídeo sobre isso. O engraçado é que ele voltou de novo pro auge, mas duas vezes com mais sucesso, não é verdade? Como a gente pode ver o Gustavo hoje em dia. Agora eu vou colocar algumas críticas aqui, galera, que a galera fez pro Gustavo, porque, segundo a galera, escolheu uma pessoa errada que é o Léo Dias. Eu não vejo com esses olhos, eu acho interessante ter uma biografia com o Léo Dias, porque vai ter coisas dos bastidores que ninguém sabe, coisas da intimidade do Gustavo Lima que ninguém sabe. Tá, beleza. Outra pessoa podia fazer uma biografia sobre o Gustavo? Poderia. Porém, acho que com o Léo Dias vai ficar mais interessante ainda. Antes de eu colocar as críticas, o Léo Dias falou meio que sobre isso, né? O jornalista acredita que o apelo do cantor não fará com que ele tenha trabalho com isso. A Anitta sempre relutou em associar a imagem dela a mim. O Gustavo Lima não está nem aí. Ele tem um público fiel e sabe que pode confiar em mim, concluiu o Léo Dias. Além da biografia de Anitta e agora de Gustavo, o Léo Dias também pensa em contar a história do cantor belo. Ah, aí você tá de sacanagem, né? Eu vou colocar algumas críticas aqui da galera, mas tem um que despertou curiosidade em mim também. Que biografia, moço? Esse cara merece um filme. Já pensou um filme do Embaixador? Igual do Zezé de Camargo e Luciano? Cara, seria sensacional. Não sei como alguém ainda não abordou o Gustavo Lima pra fazer um filme dele. Ó, a Amanda comentou assim, Tinha ninguém melhor não, Gustavo? Dando risada, né? Acabei dando risada também. A Josi elogiou, por sinal, tomara que depois vá para as telas do cinema, pois essa história de vida e superação é digna de um filme, concordo. Já o Jorge Neto aqui, ele ficou meio puto. O Embaixador provavelmente nem precisa disso. Quem é Léo Dias? Apenas um fofoqueiro de plantão, que por ter mídia televisiva cobra de alguns artistas para inventar coisas. Já acho diferente. Eu não acho que ele inventa coisas. Eu acho que ele trabalha com fatos, porque ele não é louco de inventar coisa para ser processado. Tá, ele é processado. Mas 100% que ele fala, ele inventa? Não. É muita. A maioria das coisas é verídica. E eu acho que essas fofocas que ele faz, acaba dando um hype, acaba dando uma popularidade aí para a pessoa, para o famoso, para o cantor e tudo mais. Eu acho interessante essas fofocas que ele faz. Aí o Jefferson comentou assim, já sei até o nome do livro. Ô, buceta! Quem não sabe a referência da live aí do Gustavo Lima. O Van Deck comentou assim, nossa, imagina aí ganhar uma biografia do Léo Dias. Todo mundo, Léo Dias, sério? Ninguém merece, Gustavo não merece isso. Não, PQP não faz isso não. E aí, galera, eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham de ter uma biografia do Gustavo Lima escrita pelo Léo Dias. E eu vou comprar, rapaz. Eu vou comprar, já estou deixando aqui. Não é porque é do Léo Dias que vai ser ruim, rapaz. Pelo contrário, eu acho que vai ser melhor do que outra pessoa fosse escrever. Comenta aí o que você acha sobre essa notícia. Deixa o dedo no like. E eu estou pensando em lançar mais um vídeo hoje, hein? Acompanha aqui no canal, se não, vídeo amanhã. Beleza? A gente já gravou a composição do Thierry em breve aqui no canal, fica ligado. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho aí, ó. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.